Salve, salve, família Pest Start! Voltamos com Yashê! Wully World, o mundo de lã! Ah, apertei errado! Fui eu! Jesus, hein? Vambora! Calma, eu estou de vermelhinho! Troca ele! Você está de vermelho? Você não quer ficar de vermelho? Não, você troca! Tá, eu vou ficar de Yoshi Chocolate! Cacau quente! Não, eu troquei aqui! Pronto! Beleza! Eu sou o Yoshi de chocolate! Vou te mostrar quem é de chocolate! De chocolate o amor é feito! Simbola! Uh! Nietzsche, Nietzsche, Windmill Hill! Gostou? Hum... Pronúncia perfeita! Nietzsche, Nietzsche... Pronúncia perfeita, só que não! Só que não! Damon Hill! Vamos lá, Yoshi! Bora! Yoshi! 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 Você está aí? 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 Yoshi! 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 As pedrinhas brilhantes. Não, eu gostei do banal. Não vou fazer caminho roblox para as pessoas se derrubando. Fiz um negócio de comer, eu acho. Pulei. Carinho. Carinho. Errei. Está livre. Cuidado para a planta. Encontra seus males esquinas. Carinho. 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 Aqui não tem nada para baixo. Não, não. Mais para frente. Carinho. 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 O que é esse bicho? Mas não tem... Talvez sim Pera aí Acho que não Acho que não Nós temos um de cara? Acho que é tipo um buraco Acho que tem que ir frio Acho que é lá tudo Sinóquio Vai voar A voa A voa Não Uma bravoleta A voa A voa A voa A voa A voa Avante, Oxis A voa A voa Pera aí A voa A voa Muito bem A voa A voa A voa Ok Uma plantinha aqui Ha! Ops! Ops! Ai, não sei o que ele fez Ele não tem, não é isso Não dá Não dá Opa! Esse vão aqui Não sei se tem alguma coisa Um vãozinho interessante aqui Ah não, tem esse Sem lã Também tem Mas acho que é mais pra frente a gente acha Segundo trecho Panhões de lã Panhões de lã Você viu? Panhões? Bíceis de lã Parece um bachinho Acha cai Pega tudo Pega tudo Ali no meio No meio da porta Tem uma escondida Escondida É ali ó Não Eu queria abrir aquele lá pra ver se não tem carinho Aonde? Aqui ó Ah tá Não 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 Peraí que o Manu Tem que ver Tá com a nuvem? A nuvem? Aonde? Aqui? Essa nuvem? Foi daí que a gente veio Opa, desculpa Vocês viram que era pra pegar Ou soltar você Pega a nuvem? Pega a nuvem Pega a nuvem Ai, cuidado Meu Deus Pega a nuvem 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 E aí E aí E aí E aí Ah, Daniel! Que eu? Lógico! Eu acertei a flor! Que flor? Você acertou essa boa! Volta o vídeo! Volta! Eu nem percebi! Que bancada, mano! Vai! Bolada na cara! Olha um novelão! Ah, agora perco! Não perco! Não perco! Eu ia jogar aqui na pá Não joga na pá Falta mais um Preciso pegar um bichinho Ah, pega! Você já me marcou mesmo! Hehehe Vai! Oi! Os nossos inscritos nem falaram se você deve ter uma novelada na cara! Ah, novelada! Você gosta de novela! Me assustou! Entrei pela cano! Eu passo! Eu passo! Pega! Pega! Não, não, não! Olha quanta novela! Só foi um PÁ! Se ela gosta de novela, ela vai gostar de novela! Não! 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 Vai lá! De novo! Pega! Opa! Você que acertou! Não! Você que acertou! Que tem que empurrar! Tem uma coisinha! Ah, é verdade! Ops! Tem coisa que não tem! Opa! Ops! Olha a borboletinha. Está vendo o bichão? Borboletinha da rosinha. Fazendo chocolate. Ei! Hum! Uma florzinha só. Ops! 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 Ai! Ops! Olha, ele só tem novelo grande. Ops! 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 Quase se esquecem! Olha que importante! É a última! A última no dedo! Oh, meu Deus! Faltando força! Ops! Ai! Ai, foi! Nossa, que difícil! Corrigação! Tem alguma coisa? Tem que ter! É a Frozen! Não, não é a Frozen! Carimbo! Porque a Frozen está perto! É a Frozen? É a Frozen? Nee! Fala uma. Fala uma próxima. Fala uma, bleia assim. Fala uma, quase 91mm. Fala uma próxima. Fala uma com a bunche só. Caramba! Aí, hein? Oh, Jesus! Ops! Oh! O que é isso? Uma flor! Para uma flor! Uma flor, para uma flor! Carimbo! Carimbo! Yoshi! Ouro! Esse lugar aqui é muito bom! Cinca flores! Cinca novelos! E vinte carimbos! É nozes! Ai, que bom! Ficou muito bonitinha essa fase! Aquela fase que, de tanto orgulho, você guarda para mostrar para os seus filhos na posteridade! Adorei! Sem selos! Sem selos! Ó! Kiyoshi para matar! Kiyoshi malhadinho! Eu já vou trocar! Mo-mo-yoshi! Mo-mo-yoshi! Peraí! Mo-mo-yoshi! Mo-mo-yoshi! Mo-mo-yoshi de vaquinha! Ah, é um fogo bonito! Eu já vou até trocar para conversar com ele! Nossa, Vaquinha holandesa! Que gostoso! E hoje, você trocou por esse mesmo. Olha aí, leite com chocolate, olha que gostoso. Café com leite. Café com leite. Não, não é café, é leite. É chocolate. Leite com chocolate, sim. Perfeitamente. E aí, gostaram? Lógico. Lógico que gostaram. Então já senta o dedo na curtida. Com certeza. Comente aí. Inscreva-se no canal. Exato. Compartilhe o vídeo e adicione os favoritos. Deixando um abração. E até o próximo vídeo de Yoshi's Holy World. Tchau, tchau. Tchau.